Não canta de perder! Cadê a punk grita, porra? Hehehe... Parem, parem! O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena! Agora, temos o Keydrop! Uou! Boa! AAAAH! Keydrop! Que encaro! É mais simples do que pensas no outro! E kills... 4 apex, Vitality up to 13... E vocês podem ver a frutação, certo? Não são duas de agapecadoras mais de maior sürea, apóisém o dia de Dupree, não goste do Vertigo E ele não goste do que está acontecendo em esta... E como temos aqui, certo? This is Cadene... Nós sabemos que poderia estar estando pesado, que poderíamos se senta Mas ele não está pessoal ningún mal qualqueruno o que ele está dizendo E aí Mas eles foram extender Eu não vi a frag que ele ficou Mas ele ainda é um desafio Oh meu Deus, você vê isso? É o dinheiro de novo Isso é o dinheiro Boom Right on top Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Ficou 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 Jesus, Dan Yeah, baby He's trying to anger the... Grita aí, caralho Coloca a minha foto na sua parede, porra Coloca a minha foto na sua parede, mano Essa é novidade, hein, velho Vem como os jargões Frase nova Use it, you're 2-0 down in a grand final With your opponent's map pick of Inferno Coming in next Right like that Alright, that's uncharacteristic We'll forget that ever happened Nobody clipped that Let's, uh... Yeah Let's move along Oh my... To play this ETS app with AWP Yeah Okay, frustrations Out against Tarko Oh no A missed shot from Cold Syrah That doesn't happen very often He's isolated back here Still getting a kill But they're just penetrating this chicken hut Very quickly Simple gets one on four And they tried to knife him But changed his mind Halfway through Cold Syrah One more kill The knife through it What's happening? Simple Oh no That's a huge giveaway Cold Syrah with a quad kill instead Oh my god And no, Cold was not happy Do you see that? Yeah, no He's... I wouldn't be there You can see Edward laughing He's... Ah Yeah Uh, SOM is really a Kind of a fourth quarter talent It feels They could Acor even taking that AWP Behind Sylo Oh, KNG That's a message Listen Message received Okay, MIPR We get it You got Nice Sikko's got it And unfortunately 16-0 There we go Respect Oh, you might as well You might as well If you don't laugh Matt, you'll cry Famously So... Let's go No... Okay Let's go We got it Let's go further Shit Fuck 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 I don't Okay, Bob We have the dream's Due 1930 Wait, we Leave Eu também não posso, não funciona, não faz nada aqui esse computador de merda. Tá bom aqui. Tá com o internet pra baixar? Tá, tá sim. Tá sim, é... NetVita. Ô NetVita, tá com o NetVita aqui na sua vez. Tá mesmo, tá mesmo. Eu acho que ele fez isso antes, é uma coisa. Schneider's, like, unintentionalmente, drawn... ...the entire roster. He's up Spray again, by the way. Good stuff from Angel. Oh, JW. Ele trouxe ele. Eu quero dizer, ele é um dos aces que são, tipo, heróicos. Você sabe, ele recebeu cada single kill. Ele trouxe eles mais perto do round. Oh, ele é frustrado. Ah! 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 Vamos, 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 vamos! Esse moleque é muito ruim, cara. Ruim é o Pimp. Ruim é esse Nitro, velho. É horroroso. O Nitro? Ele vira e dá uma bala. O Pimp é grande bom, mas ele é assim. Eu quero dizer, mesmo então, ele não precisa nem ter um golpe. Apenas estar vivo na frente do Nubox... Eu não acho que há muitos que podem rivalizar suas habilidades. Isso é o que nós ouvimos. É como é que não é o negócio de ninguém. Veja isso. Porque ele saiu, certo? É tão difícil ler para Zipex. Ele nem entende. O velho gritou. O que é isso? Talk about a Superstar. Talk about the Elite. Raps is on a rope. E nós vamos ao Overtime. Ele vai para ele. Ele vai esperar a push aqui? Ele está secau. Ele está secau. Ele está secau, e isso dá para Gabi. Oh, meu Deus. É uma missão de Stui. Refresha resets a Loss Series. A semifinal waiting para acontecer. E, de repente, Heroic holds on. A 1v5 para manter isso. Você nunca viu nada assim. Akanian não tem. Heroic está ficando hyped. Ele está tentando a luta com eles. Um gol que errou. E com isso, isso vai ser isso. E olha a celebração de O Plano. E por que você não iria? Que desempenho, Vince. Que desempenho. Que desempenho. Que desempenho. Que desempenho de Kogu e seus homens. A W. Boa, Xande. É isso. É isso. Vamos levar eles para o inferno! Cê é louco, Apokão. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Isso tudo começou com o Tec9, e ele só correu ao lado da bomba, a la NACS. Davey com o off. Vai atirar o último ato também. Isso é um jogo enorme de Davey. E Davey vai até dar o salto de dois dedos. Eu não sei se você sabe o que isso significa, porque eu não acho que você é Canadá. O cara vai mirar em mim. Quem aposta? É que esse cara é um retardado. Vou aposar que o Doente vai mirar em mim. Eu devo olhar no cara do bomba e o Fox. Eu não consegui nem tirar ele. Ele passou na sua direita? Não, 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 não. Ele passou pelo molo. Ele passou pelo molo. Sim, ele passou pelo meio do bomba. Olha isso. Eu tava atrás da vida. Nós devemos testar um dia. É Tarek, eu vou fazer. Eu posso fazer isso. É? É. Se...